Eu vi mulheres comuns virando raízes Eu vi um povo inteiro seguindo a poesia Eu vi alguma bela, bela como elas Enfeitadas de lãs, crianças, e oxus, e manjais O amor quer querer, o adorir O amor no fetorio O amor é o brilhante, o dólar Pela amante da amada Bom ferina, e ansã, e oxus, e manjais Branca, mais as suas ancas Branca, da cintura bem feita Deita, deita, e canta Entre congos e sambas, e sambas E congos, e congos e sambas Preta 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 De sinto a nobreza Mas sinto a beleza Se enfeite Que a lua se enfeita Branca, o acionfoneio Branca, é que vizio Amado, amado, amado a carinho Entre combos e sambas e sambas e combos e com os sambas Preta, 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 preta Diz-lhe tua nobreza, nossa e tua beleza Se enfeite, que a rua se enfeita Eu vi a rua bela, bela como elas Enfeita a tarde, mamães e ansãs e oxus Que eu manjar, eu venho te dar Bela não te dar Eu adoro menina e ansã e oxus Que eu manjar e vi a rua bela Bela como elas Enfeita a tarde, mamães e ansãs e oxus Que eu manjar, eu venho te dar Bela não te dar Conferida e ansã e oxus Que eu manjar Ae, 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 a Aum, aum Aum, 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 a Legenda Adriana Zanotto